Olá, maninhos! Sejam bem-vindos o 4, de Frente com Maninho! Uhul! Uhul! E o nosso convidado, Dudu, aqui comigo, Gugu, que vai dar o seu... Como é que é, rapaz? É, rapaz, a entrevista, maninho! Meu amigo Martins, o amigo das comunidades, que fala na rádio MFM, ele começa às 5 horas da manhã e vai até às 9 horas, de segunda à sexta. E sábado, ele começa às 1 horas da manhã e vai até meia-noite. Ah, não, não é assim não, né, Martins? Eu quero convidar aqui, para esse quadro maravilhoso de Frente com Maninho, Martins, o amigo das comunidades. Martins! Bom dia! É, rapaz, seja bem-vindo de Frente com Maninho! É, as pessoas falam, Martins, vamos olhar ali para a câmera. É, eu falei, você acabou de tudo. Gente, esse é o Martins, o amigo das comunidades. A gente vai trazer aqui durante a nossa programação pessoas conhecidas que você não conhece e você vai conhecer aqui. Martins, seja bem-vindo de Frente com Maninho. É bom recebê-lo aqui, né, parente? Muito obrigado, Sebastião. Obrigado aí às pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento aí, tendo a programação de Frente com Maninho. É muito bom a gente sempre debater, conversar com as pessoas, né, principalmente no seu programa, que é um programa muito ouvido, o pessoal também assiste muito aí, né, o programa dos Maninho na internet. E é muito bom. Muito prazer, eu sou o Martins, conhecido como Martins, o amigo das comunidades, aqui da Rádio Mel. Você que não me conhecia ainda, né, aí, já não tinha me visto, está me vendo agora através do vídeo aqui, você que não conhece também pessoalmente, pode conhecer também, né, Sebasti? Eu também aí, estou no rádio já... Se tiver dinheiro, né? É, estou no rádio já há 15 anos, né, aqui na emissora. Martins, é verdade que uma vez você queria construir uma casa aqui, como sem terra? O pessoal quer saber, é verdade isso daí? É verdade, porque na verdade está sobrando terreno, sobra terreno, né? E eu disse para o Marcelo, Marcelo, eu vou fazer uma casa aqui, rapaz. Eu peguei o testado e ia começar a roçar, disse, não, para aí, para aí. Já ia chamar as autoridades. Não, mas isso aí é brincadeira, né, mas realmente se colasse, né, que de repente vai que cola, né, mas não colou, não colou. Hoje eu faço rádio, porque eu gosto de fazer rádio, eu amo rádio. Eu tinha um sonho, Sebastião. Eu tinha um sonho, Sebastião, desde criança, né, meu amigo Maninho, desde criança. Tinha o povo mais antigo um pouquinho, sabe que tinha Quinta Fé, uma serraria chamada Serraria Brauca, né, lá no Porto da Cidade. E aí tinha lá um campo chamado Pozal, né, que era só pó de serra lá de rogar a bola, tinha uns campinhos lá de rogar a bola, na época eu era garoto, né. E aí lá eu pegava, eu escutava o rádio, né, eu escutava o rádio e pegava um pedaço de pau e começava a remedar, começava a falar também, como se eu estivesse lá no rádio, entendeu, num pedaço de pau lá no Pozal, lá no Campinho, né. Pegar um pedaço de pau e começava. Eu começava a falar, como se eu estivesse no rádio, mandando alô pro pessoal de Itefé, do Abial, enfim, né, era das comunidades, né. Aí veio aquele sonho, eu comecei a concretizar, assim, ter aquela vontade de fazer rádio, né. E quando realmente, hoje, graças a Deus, depois eu trabalhei em Manaus, vocês não sabem ainda, mas eu vou falar pros ouvintes aqui, eu trabalhei em Manaus 12 anos, né, na FM do Povo em Manaus, né, eu trabalhei como radialista também, depois em Prato e Fé, aí aqui eu fiz o teste e passei, e foi muito bom também, tô até aqui, tô aqui até hoje, graças a Deus. Inclusive tem aqui os prêmios, Sebastião. Rapaz, eu tô vendo aqui, dá bem, que o Mortália do Rasga trouxe aqui pra mim. Olha, prêmio destaque empresarial, rapaz. Prêmio de melhor radialista do Médio Solimões. Olha, tá tão velho, é de mil oitocentos e pouco. Porque tem a telha de aranha aqui, mano. Tem três, tem três prêmios aí, né. Você, rapaz, em falar a verdade, né, você foi eleito o melhor locutor da região aqui, né, Martins? Foi. Pô, vários anos, né. O Médio Solimões aí, durante sete anos seguidos, né, praticamente, né. E é muito bom, a gente tá sempre aí na audiência total do rádio, né, não querendo ser melhor do que os outros colegas aí, jamais. Mas, como eu sempre falo no rádio, cada um, os colegas, cada um de nós tem os seus ouvintes, né. E, graças a Deus, tive a sorte de o pessoal votar em mim, né, e eu consegui aí esses prêmios aí. Até eu votei nesse ônibus, Manil. Tem a programação na Rádio Meu FM, das cinco até as nove da manhã, de segunda a sexta, né, Martins? Nós temos aí o programa do Pastor Sindeley também, né, que vai ao ar também de sete às oito. Então, a gente, o meu programa é de cinco às sete e de oito às nove, né, de terça à sexta. Dia de sábado, de cinco às dez, né, que você falou que era até meia-noite aí, agora há pouco. E domingo, tem o Domingão da 101 também, que vai ao ar de nove ao meio-dia, né. É verdade que você é pré-candidato a vereador de Tefé? Muito bem, os amigos Sebastião, os amigos aí que estão assistindo nesse momento. Eu realmente estou pré-candidato a vereador do nosso município, da nossa cidade, né. E pretendo sair candidato a vereador, se Deus quiser, esse ano aí, para concorrer a eleições, né, de 2020. E, claro, a gente está aqui também para se apresentar, para você, né. E eu vou ficar no rádio até o dia 10 de agosto, né, porque eu tenho que me afastar devido ao período eleitoral. Ah, eu vou pensar que era por diarreia. Eu vou me afastar e aí que vai ficar no meu lugar, vai ser o nosso amigo Rasga Mortalha, né, que vai estar aí. Vai rasgar tudo. Na programação, levando a alegria para a população também, através do rádio. Eu lembro que você chegou aqui em Tefé, tinha uma boca de ferro, né, Martins? Era, tinha uma voz, a voz popular. Lá no Porto de Catraia, na casa da minha tia, na minha tia Chica, né, da mãe do meu primo Pial, que trabalhava na balsa, lá eu montei a voz, a voz popular. E, de repente, eu tive o prazer de ser chamado para fazer um teste aqui na emissora, né, fez um teste e passei. E passei, graças a Deus, estou aqui até hoje. E quero permanecer por muitos e muitos anos ainda aqui nessa emissora, porque eu amo essa emissora, a Rádio Meia Fé. Tá certo, né, Martins? Então, o povo está conhecendo aqui, ó, Martins, o amigo das comunidades, família aí, filhos, né, Martins? É, tenho minha esposa, eu sou casado, né, tenho minha esposa, é nome dela Edivânia, tenho quatro filhos, né, na verdade, eu tenho aí a mais velha, que é a Janderlânia, eu tenho o Janderlânia, né, tenho o Janderlânia e o Jonathan Martins, que é o pequenininho, né, o meu caçula de um ano e seis meses. Sou muito feliz com a minha família, sou muito feliz com vocês, meus colegas aqui da emissora, sou muito feliz com meus ouvintes, com meus familiares. Sebastião, é uma coisa que eu nunca esqueci, que eu nunca vou esquecer, meu amigo. Foi a perca da minha mãe, né, e o meu sonho, quando eu falo isso, porque eu sinto muita falta da minha mãe, né, hoje eu não tenho mais ela do meu lado, e é um sonho da minha mãe que eu fosse vereador da Dita Fé, e eu quero continuar com esse sonho aí, quero, se Deus quiser, conseguir chegar lá, eu quero dar esse prazer aí pra minha família aí, essa alegria, né, já que a minha mãe não tá mais com nós, tá com o Papai do Céu, mas eu tenho certeza que de lá, de cima, ela tá olhando por mim, e eu vou chegar lá, em nome de Jesus, eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Realizar esse sonho. Realizar esse sonho, com certeza. Você deixa sempre uma frase no final do seu programa, aqui no final do programa, você vai também mencionar essa frase que você diz, qual é mesmo, Anil? É, a frase é muito boa, inclusive você erra sempre quando você fala, né, Sebastião? Tem tentado falar, mas não tem conseguido terminar, concretizar, falar toda, na verdade, a frase. E a frase é muito boa, insista, persista, resista e nunca desista, amigo ouvinte, tá certo, você que tá assistindo aí, né? Não desista não, é onde a fé é a esperança. E tudo que você nos desejar, que o Papai do Céu lhe dê em dobro. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente! Tchau, tchau!